Música nova, Javi Ariel Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé na minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chão, pinta a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou uma vodka Mas quem não tem sonho em outro patamar Faço coisas que eu não faria por causa da hipótese Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Te atorzinho de água de coco A função de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é E aí? Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra entobar café Você já sabe qual é Tática de persuasão Mete o louco e tenta no seu pé E vem pra minha casa Lá você já sabe como é Tem café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas aperta um chá Que é pra relaxar E te deixa louca É que tem café Quando eu transo com ela O teto vira chão E a lei do retorno Vira a lei da atração Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Eu vim pelo engenheiro Toda pensando em transar contigo Camarote, lista, VIP, open bar Camarim Nada disso importa Se eu tiver sozinho Então participo de uma parte da minha vida Em troca eu te ofereço um pedacinho Da minha bica E não complica Que eu não entro em bola dividida Mas se eu entrar É pra desempatar a partida Porque eu não quero saber Aonde você tá Nem me interessa Aonde você tá Só me interessa O horário que você vai chegar Pra me dar Qual posição nós vai transar Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E você já sabe Você já sabe qual é Essa inseguida vaginal Essa ruxa vem na tua fé Tá em casa E não é pra ir tomar café Música nova